Qual o nome do dono do cachorrinho Snoopy? Pensa bem, tem que bater primeiro. Diz... Charles Brown! Charles Brown? Eu não sou chora. Errada a resposta, seria Charlie Brown. Que horas os ingleses tomam o famoso chá das 5? 5, 4, 3, 2, 1... Gente, o chá das 5 é que horas? Há 5, né, torta nelas, que elas merecem! Elas merecem! Essa foi demais! O Sol é uma estrela de 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro. A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra. De que planeta veio o super-homem? 5, 4, 3... Diz... Júpiter! Tá demais! Falou com toda certeza! E eu vou pra Marcio depois dessa! Eu acho que é Krypton! Merece duas! Dá, 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 dá! Pode dar duas, pode! Vai, que ele quer! Ele quer! Ele quer! Ele quer! Capricha! É, não, meu, outra! Não, o pessoal quer duas! Quer duas! Porque Krypton seria a resposta! Agora ele... São Paulo é a capital do estado de São Paulo! Rio de Janeiro é a capital do estado do Rio de Janeiro! De que estado e o branco é a capital? 5, 4, 3, 2, 1... Diz... Brasil! Oi! Unha! É, 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 é! Você não vai ter um estuporto? É, 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 é! É, é, é! Tá, tá, tá! A Kry seria a resposta! É, 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 é!